Por essas e outras, é que a polícia também, em períodos de feriados, realiza blitzing nas rodovias. No Vale do Aço, também essas ações são realizadas. Na BR-458, em Santana do Paraíso, a Polícia Militar Rodoviária registra um fluxo acima do normal, se comparado com os outros dias. Pela manhã, já podia notar o trânsito intenso na BR-458, que corta o Vale do Aço. Os principais destinos dos viajantes são os sítios, pousadas e o interior capixaba. Por isso, por aqui, a fiscalização acontece desde cedo. A Operação Corpus Christi, da Polícia Militar Rodoviária, vai até domingo à noite, com o objetivo de levar mais segurança aos motoristas, diminuir o número de acidentes e realizar fiscalizações de combate à criminalidade. É como de costume, né, conforme já ocorreu em outros feriados, né, estamos em mais um feriado prolongado, agora de Corpus Christi, né, a gente, através de bancos de dados, a gente monitorou de forma estatística, né, aqueles locais, né, onde tem uma incidência maior de acidentes, então lançamos, né, o nosso pessoal, mesmo aqueles empregados em áreas administrativas, para desenvolver ações preventivas aí para a segurança do condutor. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, as infrações de trânsito mais corriqueiras são a falta de licenciamento, veículo em mau estado de conservação e ultrapassagem em local proibido. Ainda segundo a polícia, outro comportamento observado nas fiscalizações é o uso do celular ao volante, uma simples distração que pode ser fatal. O uso do celular é uma febre, né, tem pessoas que têm até dois celulares, né, então manusear esses equipamentos, mandar mensagem de áudio, olhar para ele na condução de veículo automotor, né, é bom esclarecer e frisar que manuseando o celular aí, conforme a velocidade ali que o carro está, o condutor, ele vai transitar ali, né, metros ou centenas de metros a cegas, né, não observando o trânsito à frente, onde pode vir a envolver em acidentes de trânsito. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o número de acidentes em feriados reduziu nas estradas que cortam o Vale do Aço. Para se ter uma ideia, último feriado de Semana Santa, em abril, foram registrados quatro acidentes, um com vítima fatal. O último feriado, né, foi de Semana Santa, infelizmente a gente teve uma vítima fatal, né, para esse feriado, e quatro acidentes, e agora para esse feriado, né, nós estamos colocando as nossas ações de forma mais contundente, incisiva, em pontos específicos, para que a gente, né, venha a reduzir, né, essa quantidade de acidentes, né, e Deus abençoando aí que não tenha vítimas fatais. Durante a operação, documentos do motorista e do veículo são checados. O estado de conservação do carro ou moto é verificado. E quando há alguma irregularidade, o veículo é apreendido. Quem passa pela operação e está com tudo em dia, não se assusta. Ótimo, muito bom. Precisa disso, né, muitas coisas erradas aí, então é bom que se corrigem, né. Aliás, deu tranquilo, até agora não peguei garrafamento, não peguei nada, a situação está muito boa mesmo de viajar. Segurança total, mas está muito boa. Você saiu de onde e está indo para onde? Miracema, o estado do Rio de Janeiro, estou indo para Minas Novas. A operação da polícia traz mais segurança. Bom trabalho, muito mais e bom demais.